A gente fala agora sobre saúde porque há uma semana teve início a campanha de imunização contra a dengue em Três Lagoas. Todas as unidades de saúde já estão aplicando o imunizante no público infantil e por enquanto o setor de imunização avalia a adesão da população e estuda a necessidade de novas ações para atingir a meta. A reportagem é do Emerson William. Vânia é mãe de Daniel, de 11 anos. Ela acredita que a vacinação do filho é um compromisso coletivo que beneficia a ele e a família no combate à dengue. É muito importante os pais estarem conscientizados porque a vacina veio para ajudar. Ela não veio para causar nenhum transtorno, mas ela veio para combater. E acho que é muito melhor a gente estar consciente e apoiar esse movimento para não prejudicar os nossos filhos. Aproveitar essa oportunidade que foi um desenvolvimento bem sofrido. A gente sabe que é bem difícil desenvolverem vacinas e chegou a nossa vez, a nossa oportunidade. Vamos dar esse voto de confiança para a ciência e contribuir trazendo as nossas crianças. Daniel anda com a carteira de vacinação sempre preenchida. A educação sobre a importância de se imunizar vem de dentro do lar. Eu vim tomar vacina, né? A minha mãe sempre me leva para vacinar. Ela fala sobre a importância da vacina e queria convidar outras crianças para vacinar. Em uma semana da campanha de vacinação contra a dengue aqui em Três Lagoas, já foram imunizados 12% do público-alvo, que são crianças na faixa etária entre 10 e 11 anos. Foram aplicadas 498 doses entre os dias 15 e 22 de fevereiro em todas as unidades de saúde do município e durante a ação realizada no shopping de Três Lagoas neste último sábado. A meta é esvaziar o quantitativo disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que contabiliza um total de 3.896 doses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de imunizantes é o suficiente para vacinar toda a população de crianças, que faz parte do público-alvo, como explica a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja. Se a adesão não for realmente boa até o final do mês, nós teremos sim que fazer alguma ação. Então a gente ainda não planejou se vai ser na escola, se vai ser na feira, enfim, nós não temos essa estratégia montada ainda, nós vamos discutir isso junto com a atenção primária em saúde, para saber qual a melhor estratégia, porque a nossa ideia é vacinar esse total, ou no mínimo 90% da nossa meta, até o mês de abril. Ainda não há uma data definida para a chegada de um novo lote de vacinas, mas a coordenadora acredita que o Ministério da Saúde deve fazer o envio até o mês de maio. Próximo ao período de início da segunda dose dos já vacinados. A vacina é segura e não apresenta nenhum efeito adverso, como garante Humberta. Nós não tivemos relatos de eventos adversos, então isso é muito positivo, é uma vacina que já está aí no mercado mundial há mais de um ano, chegou pelo SUS no Brasil agora, mas ela já está desde o ano passado sendo feita em outros países do mundo. É uma vacina que demorou mais de quatro anos a produção dela, com estudos com mais de 28 mil pessoas que foram estudadas para que tivéssemos essa eficiência na vacinação contra a dengue. Então a gente está bastante otimista e a gente espera a adesão da nossa população entre 10 e 11 anos para poder efetivamente se proteger contra a dengue. Visto que agora, no período de chuvas, a gente sabe que o número de casos aumenta. Então, além disso, paralelo à vacinação, nós temos várias ações da vigilância em saúde para que tenhamos medidas sanitárias para que a população mantenha a sua casa realmente livre do mosquito vetor da doença. Obrigado. Obrigado.